Oi cara de boi, eu não fiz recebidos no mês passado e por isso hoje o vídeo de recebidos está acumulado Tem muita coisa então, ah antes de ir né, você já sabe né, é o de sempre né Se inscreve no canal se você acabou de chegar por aqui Mais like, 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 like e me segue nas redes sociais Yeah, 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 então vamos nessa A gente não cai no vídeo Quando eu começo, deixa eu ver Vou começar por esse casaco que eu tô usando aqui, que também é recebidos E eu tô com ele tipo, ó, no corpo por uns 3 dias e eu tirei um bilhão de fotos que estão lá no Instagram Então, se você quer ver outras fotos de outros looks legais, me segue no Instagram Que eu tô caprichando, ó, tá cheio de foto bonita como essa, essa, essa Esse casaco aqui, ó, ele é muito legal, ó, ele é cortadinho aqui embaixo, ó Eu tô com uma outra blusa aqui, ó Que eu nem deveria estar por baixo Mas, né, não colou hoje E ele é da loja Lema E ele é muito quentinho, gente E ele é muito confortável E é uma loja brasileira que faz produtos aqui no Brasil Faz sentido, né Vou pegar essa caixa aqui, que é maior E tá cheio de presente E ela é da loja apaixonados.com Vamos ver, eu não abri ainda, então Só aí os tambores e Digg, 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 momento Unboxes Nosso amor é perfeito Não tem manual de instrução O que eu faço com isso aqui? É um caderno de desenho? Aí eu vou escrever, tipo, por que a gente se ama Aí eu faço desenho e dou pro meu namorado É isso? Vencei uma de bobeira pra desenhar aqui, mas beleza Eu vou desenhar Me acompanhe no Instagram Que eu vou postar no Insta Stories Hoje Meu primeiro desenho do meu caderno de amor Carta de metro Que lindo, olha isso Para você escrever e desenhar tudo o que quiser Eu pensei em usar isso aqui e falar assim Amor E hoje, por favor, eu gostaria que você cozinhasse Desenvolvisse o vaso Desenvolvisse as caras Você podia também De fazer compra, né Catar os piolhos das crianças Arrumar as caras, lavar a louça Dar comida pros cachorros Eu vou usar super isso aqui Aqui tem uma cartinha Você pode fazer dicas fáceis Por exemplo, vá até onde nós gostamos de sentar abraçadinhos E esconda a pista no sofá Hum, você coloca uma pista aqui dizendo Pronto, ele tem que ir no próximo passo Então é uma caça de tesouros E você vai colocando as dicas dentro dessas garrafinhas Ele vai encontrando essas garrafinhas pelo caminho Isso aqui vai virar kit de maquiagem, certeza E até que no final ele encontra o tesouro Aí a gente vai pro argamim Hoje eu sei, no fundo de cada alma Um cinto com escorreia E que meu coração te criou Até uma riqueza de valor inestimável Oh, que bom ver Se liguem só nesses pincéis maravilhosos Ele é tipo, diferente, entendeu Ele parece, eu não sei gente Dá dó de usar Olha esse degradê perfeito Maravilhoso E esse pincel, fofíssimo Esse aqui é da Banggood Eu esperei muito por isso daqui Muito Isso é algo que assim, entrou na moda 300 mil anos atrás Eu sempre quis, mas eu nunca tive E agora chegou o pinheiro Só que o meu é cor de rosa, entendeu? E esses cachos aqui que vocês estão vendo Foram feitas com esse aqui Eu usei hoje Ai meu Deus Eu não sei onde cabe Não tá cabendo o tanto de me achei Nesse cômodo, entendeu? Porque a minha bolha de achismo Tá muito grande Como eu prometi Eu pedi também da Banggood Algumas maquiagens Porque minha ideia é juntar maquiagem O suficiente pra fazer um tutorial Só com maquiagem da China Eu já fiz um vídeo assim E eu peguei aqui Um trio de sombras Para sobrancelha E lá você tem outras opções Também de combinação Então se você tem a sobrancelha mais escura Tem um que é uma cor mais escura Uma cor mais clara E na 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 Ele já vem com o pincelzinho enxafrado Que eu achei até bem ok Pro pincelzinho desse que vem dos kits Que geralmente é inútil E a pigmentação Vamos ver Eu não sei Eu acho que a pigmentação Podia melhorar Esse negócio aqui Que eu achei muito legal Que são vários pós Diferentes Então é tipo Uma torrezinha Parece aquelas marmitas Sabe? Que a gente carregava Que levava Não que achava uma na outra Ele começa com uma sombra Bem branquinha Aí depois vai vindo Com uma sombra mais clara Outra mais escura Na 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 E aqui embaixo Ele tem uma esponjinha Dessas aqui Tipo né Porque você só carrega Isso aqui na bolsa Tem a cor que você quiser Se quiser emprestar Para as amigas Salvadora da pátria Entendeu? Esse casaco E que quis vir junto Eu usei ele Tipo muito Muito Eu usei ele Até foi no carnaval E o mais legal É que eu chegava lá E as pessoas me paravam Para perguntar De onde era esse casaco Porque ele é simplesmente maravilhoso Ou pelo menos Põe um dia né Porque eu já usei ele Tipo 20 vezes né Já lavei ele 20 vezes Ele deu essa amassadinha Mas continua maravilhoso Não? Ele continua maravilhoso Ele é tipo Totalmente transparente E você pode estar olhando aí Pensando assim Nossa eu nunca teria coragem De usar um casaco desse Mas você teria sim Porque você demora uma semana Para colocar ele no corpo Só que quando tu coloca Você se sente tão Adorável Que você quer usar ele Para todo sempre Foi o que aconteceu comigo Só que assim O problema é que Ele é muito delicadinho Então você tem que lavar Com muito cuidado Tem que usar com muito cuidado Porque o meu ele já deu Uma rasgadinha aqui ó Mas isso é normal Todo casaco que é desse aqui ó Desse tecido Você tem que cuidar Muito mesmo Porque ele vai descosturar Se você não cuidar Tipo eu E ele é da loja Etos Ali nesse casaco aqui A Etos me mandou Um outro casaco prata também Que eu usei também no carnaval Que é esse casaco prata aqui Eu não estou mostrando para vocês Porque ele foi Amigavelmente furtado de mim Né? Se você está assistindo esse vídeo Você poderia aproveitar Deixa né? E devolver meu casaco Né? Obrigada E ele está sendo tipo O casaco da amizade Porque já tem gente de olho nele E quando ele me devolver Hoje eu vou ter que emprestar Para outra pessoa Fazer o que? Esse aqui também É da mesma loja Que é esse Esse Que que é isso aqui? É uma camiseta Cheia de buraquinho Uma camiseta de buraquinho Que é bem comprida E é muito estilosa Você consegue combinar vários looks E está tipo Muito em alta Só que Essa blusa aqui É maravilhosa É uma costura maravilhosa Só que ela veio Com um pequeno defeito Eu Quem Que tem uma cabeça assim De tamanho Medio Que eu já vi maiores Mas eu já vi maioria menor Mas beleza Ela veio com um buraquinho aqui ó Você coloca a cabeça Que era muito pequeno E não estica De jeito de maneira E eu tentei de tudo Tipo eu ficava Vai entrar E não entrava Daí eu tive que dar meu jeito né Porque não dá para deixar Desar a camisa E eu tive que fazer um corte aqui ó Que vocês estão vendo Eu peguei a tesoura E cortei Porque senão tipo Gente Nenhuma cabeça humana Entraria dentro dessa blusa Sei lá Acho que é um erro de cálculo assim Na hora de eles criarem a camiseta Que foi muito engraçado Mas foi resolvido E eu já usei também bastante Caixa Essa caixa é Da VUT VUT Dois novos queridinhos Chegaram para os lábios Chegaram às lojas De todo o país E yes Olha só Veio esses pacotinhos Que eu acho que é o mais lindinho do mundo E tá tipo Chego de batons Veio esse lápis aqui ó Que é o lançamento da VUT Lapiseira retrátil Incolor para os lábios Eu não sei como é que funciona isso ainda né Mas deve ser muito legal Uma lapiseira incolor para os lábios Forma uma barreira invisível Evitando que o batom Saia da linha demarcada Evitando borrões e outros efeitos na aplicação Aplicação É tudo meu Chuva de batom Tinha terminado o vídeo Tocou a coisa mais linda Mais maravilhosa do mundo Aí eu vi que o microfone desligou no meio do vídeo Vamos fazer tudo de novo Eu pensei assim Vou dublar tudo Mas eu queria algo mais ou menos assim Então vamos fazer de novo Eu já mostrei tudo para vocês Então agora eu vou fingir uma surpresa Das coisas que eu abri Entendeu? Porque eu já abri Já reagi E agora eu vou reagir de novo Só para constar Então vamos lá A primeiro item É essa caixa que eu não sei da onde que é Uuuu É da Peepot Acessórios Vamos abrir e ver quais são os joias Que eu não sei O que que é? Uuuu O brinco Não me diga Que surpresa Tá bom, parei Eles me mandaram várias coisinhas Mandou uma cartinha bem fofinha Falando que era minha coquinha também Tudo que ela mandou foi pensando em mim E realmente O primeiro item É esse brinquinho aqui Daqueles mais bonitinhos Que um fica aqui E o outro sai de trás, sabe? É muito estiloso E amarelo Aaaaa O próximo É uma pulseirinha amarela também Já amei Que é dessas de cordinha Que você coloca Então são várias por partes Tem só essa aqui Tem um cabelo Que não veio junto Não é incluso Que você pode colocar sozinho E tem esse aqui, ó Que é muito bonitinho E você usa os dois Ela mandou isso aqui Que é muito, muito, muito estiloso também Que são quatro anezinhos Desses foscos vermelhos E eu vou usar muito isso Acredite É muito lindo Nossa Amei Mesmo E por último E por último Que é esse colarzinho aqui Que são de três partes Que fica bem próximo do pescoço E tem esse aqui E gente Tem um K Meu Deus Que amor Só tem um K Nunca na minha vida Eu consegui um colar Que tivesse um K Sempre tem de tudo Tem A Tem S Opa Temos soco no microfone Por isso que eles ligam No meio do negócio Beleza Tem S Tem B Tem J Tem tudo Menos K Gente Mas é a primeira vez Que eu consegui um com K E ele é muito lindo Eu vou colocar já E eu vou usar Para todo Todo Sempre Todos os dias Muito obrigada E aí o Filo Mandou várias coisinhas E a primeira delas Que eu quero mostrar para vocês Que é a que eu mais amei Toda minha vida É essa necessaire aqui Que eu já usei muito Já está vendo Que ela está amassada Encardida Por dentro E por fora E assim Na hora que eu abri a caixa Foi desse jeito Que lindo Vamos agora Eu já estava saindo para a viagem Então já tinha aqui Um bom voyage E fez todo sentido Ah não sei o que Não sei o que E na hora que eu fui Abrir a necessaire Eu vi isso aqui Eles colocaram Um Kim No chaveiro da necessaire E eu fiquei tipo E dentro veio Várias coisinhas Veio esse 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 Máscara de cílios Que é muito bom Eu não conhecia antes Mas assim Eu olhei a embalagem E falei Extra é bom Extra é bom Vamos testar E levei na minha viagem E olha só O tamanho Desse negócio aqui Gente Está concorrendo aqui Na minha cabecinha Na lista de melhor Máscara de cílios Que eu já vi na minha vida Porque ela faz tudo Ela dá um volume Assim E ela também alonga Parece que ela gruda No seu cílio Você passa aqui Ela gruda aqui na raiz E ela puxa pra cima Então ela já curva Vem também Esse primer Da Vult Que eu nunca tinha usado Que eu estou usando bastante É o que eu tenho feito Todas as minhas maquiagens Recentemente E eu achei muito legal Pera aí E seca E vira uma película Então você passa A maquiagem por cima Além da pele Ficar mais lisa Ela dura muito mais Assim Então eu gostei Demais disso aqui Achei muito bom Mandaram também Esse pincel aqui Da Vult De escovinha Gente Eu estou surpresa Porque eu nem sabia Que essas coisas Vendiam na linha de pelo Porque eu vou lá Eu compro roupa Eu compro sapato Eu compro meia Coleca Coleca Essa coisa assim Mas assim Tem muita coisa legal Tipo Coisa de cabelo Eles mandaram Óleo de açaí Pro cabelo Pro cabelo Mandaram aqui também Máscara facial iluminadora Mandaram esse bronzeador Que eu até agora Não descobri Se ele é um bronzeador Ou se ele é um alto bronzeador Apesar que está escrito aqui Instante bronze Cheiroso Vamos bronzear o braço Eu quero ter um braço Mais morenito Mais morena Nossa É muito bom o cheiro Cheirinho aí A Bruna vai cheirar por vocês Ela vai dar o veredito Sim Está bem cheiroso E não se está sendo falsa Está bem cheiroso Está bem cheiroso aqui Muito obrigado Hihi E a Cholinho Pelo presente Um beijo para vocês Olha essa caixa Ver se não é tudo de bom Nessa vida Tem até um negocinho aqui Que é da Make B Da nova coleção Da Make B Da Boticário Make B Modern Asia Um desodorante colônia Vamos abrir Olha Eu nem tinha aberto Olha que lindo Isso é um desodorante Mesmo é um perfume Desodorante colônia Colônia Gente Que gracinha Olha que bonitinho Vamos ver do outro lado Quer vir dar um confere Não Obrigada Estou sentindo aqui Está muito bom Muito bom Duas sombras de pigmento Muita tecnologia né Você não acha? Veio dois esmaltes Na verdade Veio um top coat E um esmalte Olha que lindo O bico é bem macio E ele é aquele gordinho Que você consegue passar Com uma passada na unha toda Sabe? Uma minhoquinha Faz mais chiquinha Duas minhoquinhas Faz mais chiquinha Um minhoquão Faz mais chiquinha E também veio Um batom em bala E um batom líquido Adorei os dois Olha só Esse aqui é Que que é? Não tô vendo Esse aqui é o líquido E o roxo embaixo É o batom em bala Que tal Olha que caixinha mais chique Dois batom Vamos ver as cores Essas duas cores aqui São bem diferentes Por sinal Uma é tipo Um roxo E a outra é tipo Outro roxo Amei Muito obrigada Tcherts Essa sacolinha aqui É da Boutique das Joias Eles mandaram um banquinho Olha só Amarelo Esse casaco aqui Ele é tipo Tudo de bom Maravilhoso Coisa mais linda da galáxia Ele é compridão Desse jeito aqui E ele não é um recebidos Ele é uma comprinha Assim Eu comprei ele No Aliexpress Eu sei que as pessoas falam assim Não compre umas coisas Tão ousadas Desse jeito Porque você vai usar Uma vez na vida E nunca mais Esse tipo de coisa Pra mim não funciona Porque quanto mais assim Mais eu uso Entendeu? Eu já usei ele umas 20 vezes Pra sempre Do que é lugar Não é verdade? É verdade, né? Ela concordou Esse aqui que é meu queridinho Também Até quem me acompanha No Instagram Ela falou assim Nossa, o que? Depois que chegou teu casaco De rosquinhas Você nunca mais tirou Do corpo Não tirei mesmo Porque é maravilhoso E é do Mark, entendeu? Ele não é o casaco Mais quente do mundo Como esse aqui da Lema Que ele é grossinho e tal Mas eu achei ele bem legal Pra você usar no seu dia a dia Assim Você pode colocar Um outro casaco por cima E show de bola Adorei Para sempre E quando você encardir Eu vou comprar outro Igualzinho Lembrando que os links De todos os produtos Que eu mostrar aqui De todas as lojas Vai estar aqui embaixo Na descrição do vídeo Sabe aquela peça básica Você tem que ter no seu guarda-roupa Que é tipo Camiseta branca Uma calça jeans Um casaquinho preto Então Eu comprei Uma saia de hambúrguer Pão, ketchup, pliquis É um hambúrguão gostoso Que que Gostoso Tá certo Me contem aí embaixo Nos comentários Eu vou ler Então ó Sejam carinhosos comigo Eu quero que vocês falem assim Kim Eu também usaria essas roupas Ou não Você é muito louca Entendeu? Fale aí a opinião de vocês Vocês usariam também Ou se vocês me acham muito louca Obrigada Mais roupas Essas roupas aqui Vocês já sabem Que é da minha loja preferida na China Que é tipo Maravilhosa pra você comprar roupa E tudo vem muito bem Que é a Shein E dessa vez Chegaram muitas coisinhas legais Que eu quero mostrar pra vocês Eu nem preciso falar Das roupas da Shein Porque é sempre maravilhoso A costura é sempre ótima E sério Sério É muito estiloso O que tem lá Primeiro a gente tem que mostrar pra vocês É esse moletom aqui Que ele é muito grosso Tem esse capuz Ele é muito bem feito E essa cordinha assim Aqui é todo detalhe E é bem quentinho também É bem gostoso Veio também esse vestido Barra camiseta Barra você usa o dia que você quiser Mas ele é compridinho o suficiente Pra você usar como um vestido Que é esse vinho aqui ó Ele é de um tecido Que não é tipo algodão Eu não sei que tecido que é esse Mas não é transparente E ele consegue Passar bem o ar Assim Ele é bem arejado Mas o tamanho É L Tudo é ver né Mudança total de cima Veio também Esse casaco aqui ó Que é na mesma vibe Do outro casaco da Ethos Ele é todo furadinho Só que ele tem um zíper Ele é um casaco mesmo É muito legal Ele vem com um top de algodão também Caso você queira Entrar naquela vibe Real de transparência Toda ousada Mas eu não sou muito chegada Nisso não né Eu não tô muito acostumada Com isso Então eu uso ele por cima de vestido E dá um efeito bem legal Porque ele não é um álcool Que você usa assim Porque tá frio né Ela é super frio Vou botar esse casaco aqui É só pra dar uma complementada No look E deixar ele mais rico E deixar ele ser muito mais estiloso Veio também Essa blusinha aqui ó Que eu achei ela bem bonita Só que assim Eu não me vejo usando ela Assim agora Que ela chegou Ela é bonita Bem acabada Ela é grossa E na verdade Eu acho que é um vestido Porque ele é bem comprido Num vestido tão curto Só que ele tem esses pompons Assim e tal Pode combinar com o seu estilo Com o meu Não sei Talvez eu não me vejo vestindo muito ele Mas é legal Né? O que vocês acham? Agora Essa camiseta cinza Assim Eu me vejo usando Tipo pra todo sempre E não tirando nunca mais Como tudo que eu gosto nessa vida Porque ela é muito clássica Tipo clássica Tipo cinza Né? Com o coitêzinho Bonitinho Que fica legal nas fotos Que a gente gosta de usar E é um cropped maravilhoso Falando em cropped Também receber esse cor de rosinha aí Bebê Porque eu tô nessa vibe De coisa cor de rosa Entendeu? Ele é muito lovinho Porque ele tem um capuzinho Assim E tem esse negocinho Tipo É muito fofo Gente eu não tenho Sem palavras de pensar Porque é tipo É maravilhoso É muito fofinho E aí Como nem tudo na vida É maravilhoso Né? Eu comprei essa sainha jeans Aí também Só que assim Ela é maravilhosa? É maravilhosa Só que O que acontece sempre Ela veio muito pequena Tipo nem que eu emagreça 20 quilos Ela vai caber em mim Entendeu? Problemas porque tem quadril Outra coisa Eu achei ela bem curta Então eu acho que uma pessoa Bem menor Assim Aquela sua bem magrinha Baixinha Ficaria bem legal Porque ela é super estilosinha Tem um cos mais alto Mas pra mim Você também não passa nem na perna Caixa da alegria Pra quem não sabe A minha caixa da alegria É uma caixa de tamanho considerável Onde eu coloco vários presentes pra vocês Tipo vários presentes mesmo E eu mando pra uma cuquinha Pra poder ganhar a caixa da alegria Desse mês Você vai precisar Deixa eu pensar Você vai postar uma foto no Instagram Pode ser qualquer foto Qualquer foto E você vai colocar a legenda A seguinte frase O canal da Kim Rosapuca É o melhor Ah a caixa da alegria é minha Eu posso pedir a frase que eu quiser Não é verdade? Depois dessa frase Você vai usar a hashtag Caixa da alegria E também vai me marcar na foto Gente São três coisas Usar a frase Usar a hashtag E me marcar na foto Porque se você não me marcar Ele se perde Minha hashtag E eu não consigo ver Amanhã Às oito horas da noite Eu vou entrar no Instagram E vou escolher uma pessoa Que tenha cumprido Todos esses critérios E vou mandar uma mensagem pra ela No direct Pedindo o endereço Então fique de olho no direct E boa sorte Até amanhã Tchau